Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E antes do vídeo começar, se liga só no aplicativo que eu vou trazer pra vocês. A Hill Rush é um aplicativo que tá patrocinando o vídeo de hoje e você pode ganhar um dinheiro só pra tá vendo os vídeos e jogando dentro do aplicativo. Vou explicar como é que funciona. O Hill Rush tem na Play Store, tem mais de 50 mil downloads já. A cada missão que você vai fazendo dentro do aplicativo, ele vai te pagar uma certa quantia. Todo dia, se você ficar ativo no aplicativo, você vai ganhar uma recompensa. Os vídeos mais populares do TikTok e Instagram, você consegue ver por lá. E de acordo com o tempo que você ficar assistindo, você vai ganhar uma certa quantia de moedas pra você trocar por dinheiro real. Você também consegue ganhar lendo as notícias do mundo inteiro que tem lá dentro do aplicativo. O aplicativo é bem leve, vai rodar em qualquer celular. Tem notícias e vídeos de esportes, entretenimento, tem notícias de filmes também. Saúde, finanças, tecnologia, tem tudo lá. E você também pode convidar seus amigos pra vocês aí ganhar mais recompensas ainda. Você tem um limite de apenas R$1 pra você poder sacar. Então a partir de R$1 você já consegue sacar o seu dinheiro, de acordo com os vídeos, notícias que vocês foram vendo lá. É bem fácil, é só você ficar diariamente ativo no aplicativo que você vai ganhar. Então vai aqui na descrição pelo meu link, instala rapidinho aí. E todos os aplicativos que eu trago aqui no canal, eles são da mesma empresa, tá? Então pode ficar tranquilo que a sua segurança vai estar intacta. E quando você for sacar, o dinheiro vai cair certinho na sua conta, tá? Hillrush, o link está aqui na descrição. Primeiramente, sem piadas com boné. Segundamente, bom dia. E hoje a gente vai... Hoje o papo é sério. Hoje eu vou explicar a minha treta, a minha rivalidade com o Vete. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de react. Sabe por quê? Porque react é fácil. Eu tô atrasado pra me andar de jet ski com o quilão. Já passaram vários reacts aqui no canal. Várias lendas já passaram aqui. E hoje é dia de um react de um dos melhores snipers que já teve nesse jogo. Não sou eu, não. Hoje vamos reagir a highlights importantes que o Vete fez. E se você não foi inscrito no canal, tá chegando agora? Pensa bem antes de se inscrever, tá? Que esse canal aqui não é muito bom, não. Todo mundo acha que eu tenho uma treta com o Vete. Que vocês aí, meus seguidores, e quem acompanha o PB, inventaram. Só porque eu jogava de sniper no competitivo. E ele também jogava de sniper no competitivo. Eu até perdi uma final de nacional pra ele. Vou deixar a print aí se eu achar. Se eu não achar, vocês procuram aí na net. Vem comigo aí, que hoje a gente vai reagir ao vetão. Eu peguei vídeo de lances importantes, rapaziada. Lances de campeonatos, essas coisas, tá? Mano, ele tava jogando... Ele tava jogando Desert Eagle. A Desert Eagle é horrorosa. Nessa época, eu lembro... Esse vídeo é muito antigo, tá? Nessa época, eu lembro... Que a Tect Light... Nessa época, eu lembro que a Tect Light ainda dava pra jogar. Hoje ela é muito ruim, mano. Hoje ela é muito ruim. E esse tiro que ele acertou aí, eu posso garantir que é muito difícil de acertar. Principalmente aquele segundo passando. O pessoal criou uma treta entre eu e o Vete, simplesmente porque ele jogava de alp e eu jogava de alp. E teve uma época quando o Lux, o FZL, todo mundo parou. Mas o competitivo do jogo só ficou eu e ele. Muitos anos aí, era só nós dois que jogava de alp. Não, vem comentar aí. Não, não, mas tinha muitos. O Joãozinho Gamer da Sniper 12, ele era muito bom. Não era, não. Não era, era só eu e ele. De uns anos pra cá, era só eu e ele. Não apareceu mais ninguém aí. Essa, essa Sniper, essa skin dessa Sniper, ela é muito bonita. Eu não lembro dela no jogo. Deve ser muito bom jogar com esses caras que ele tava jogando. Tirando o Quilão. Mas o Coyote, que ele é até campeão mundial, ele passa, aparentemente, ele passa uma calma absurda pro pessoal. Ele era muito bom capitão, todo mundo fala. Mas, infelizmente, eu, pela minha ruindade, não tive oportunidade de jogar com ele. Foi só contra ele. Esse tiro, esse segundo tiro, eu acho que se fosse outro Sniper, pegaria. Eu sei que vocês aí vão perguntar quem era melhor, eu ou ele. Todo mundo sabe o que eu fiz no jogo e todo mundo sabe o que ele fez no jogo. Tinha um Lux também, né? Mas o Lux, ele parou muito cedo. Mas o vídeo é eu e ele assim, ó, frente a frente. Eu vou falar um negócio pra você. O meu estilo de jogo é muito diferente. Vocês aí que é mais antigo no canal, me acompanhou aí no competitivo. Meu estilo de jogo era muito diferente. Porque eu sempre fui mais agressivo. Isso não quer dizer que eu seja melhor, tá? E o Vete, eu percebi que o Vete é muito, mas muito tático. Igual nessa da O2 aí. O meu estilo é segurar o A e pronto. O Vete, ele já faz um pique lá pro B, faz um pique e meio, faz um pique A, já faz uma bomba. Ele ajuda mais o time do que eu ajudava, entendeu? Eu era mais o entry fragger. Eu ia pra pegar o cara e pronto. O estilo do jogo do Vete, eu acho que ajuda mais o time. Porque ele é mais tático, ele é mais coletivo que eu. E não vem falar que o Joãozinho Gamer XXX12 era melhor que nós, não. Porque não era, não. Mano, essa ponte, quando vem muitos caras contra você, é muito difícil de segurar. E ele ali, ele segurou três... Eu acho que ele segurou três personagens ali, né? Três não, quatro. Ô Vete, dá pro senhor tirar essa The Eagle, por favor? Essa pistola não presta. Olha o Coyote, mano. O Coyote era muito bom capitão, mano. Pode passar embaixo, rapazes. Pode passar embaixo. Ele disse pro pessoal jogar... Pro pessoal jogar... Matei. Excelente, rapazes. Excelente. Estamos jogando o céu. Estamos somando no lugar certo. Eu queria falar que o Coyote, ele auxilia muito o time, sabe? Não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, Vete. Não vem, Vete. Mateu passando. Outro, outro, outro. Mateu passando. Não, Vete. Bota pra fora. Bota pra fora. O Quilão não para de gritar, mano. O jogo do Vete, mano, parece que tá bem lisinho. Vocês reparou? Tá bem claro, mano. O meu jogo é escuro. Sombrio, sabe? Triste. O jogo nessa época, ele era mais lento, né? Esse mapa é muito bom pra sniper, mano. É o meu mapa preferido. Ó, um tiro difícil de acertar. Outro tiro difícil pra acertar. Tem um batote dual, tá? Central morto, muito fraco, horrível. Outro tiro muito difícil de acertar. Peguei, peguei. Excelente. Epa, ajuda. Foi em trilho, foi em trilho. Beleza. Foi em trilho. Relaxou, relaxou. Olha a diferença de você jogar. Olha a diferença de você ir jogar com um cara profissional do time, um cara cabeça, que é o Coyote. O react é do Vett e do Coyote. Toda hora ele tá incentivando, falando excelente. Toda hora ele tá falando, excelente. Isso aí, errei. Uhul. Quebrou, quebrou. Nossa, mas peda, Jói. Eu nem sabia que ele varava. Eu não lembro muito do Vett jogando Detect Light, não, mano. Ele jogava mais Shade Tech. Nada pro meio. Se alguém aparecer ali... Larguei a bomba. Matei o meio. Vocês viram a inteligência de um sniper, né? Primeiro, eu vou ficar pausando aqui pra ficar comentando. Se você quiser ver o vídeo completo, você vai ver o vídeo completo. O tiro da sniper, rapaziada, hoje em dia não vara assim mais com tiro. E isso matou os snipers. Ficou muito ruim. Mas vocês percebeu que ele tava mirando na esquerda e depois, se liga só, ele percebeu que ninguém ia descer pela escada ou cair ali. E como demorou, ele trocou o pixel. Por quê? Porque o cara já poderia ter caído pelo A. E eu vou falar pra vocês que isso acontece pra caramba. Quando alguém joga muito tempo de sniper. Sniper bom, pode ver que ele vai ter um time certinho de onde mira e quando mira. Eu trobei, 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 clon. Tô bem contigo, Koi. Vou sair, vou sair, vou sair. Você quer um entrar no B? Matei um entrar no B. Antecou o cara. Esse tiro, o cara passando na adega, é difícil de acertar. Esse, principalmente. Tá. Quer outro? Em meio, embaixo. Ele morreu pra dual. Automaticamente, o cara que tá de dual, ele é ruim. Então, a skill não valeu. Problema da tactilite. O problema é de toda sniper hoje, né, mano? É TK. Pra mim, não podia TK. Esse no pé, esse tiro no pé até aqui, vai TK, né? É muito chato e muito difícil segurar esse A. É muito difícil segurar esse A quando o pessoal esmoca e sai louco descendo, mano. Como vocês viram, o Rio, o quilão foi o que menos matou. Mano, eu não lembro muito do Vett jogando de tactilite. Essa bomba é legal, rapaziada. Essa aí eu já conhecia. Essa bomba é muito interessante, mano. Dá pra vocês fazer aí nos seus camps. Dá pra perceber que ele de Shaytek é melhor porque ele está mais acostumado. E também a Shaytek é melhor do que a tactilite, né? Só que nessa época aí, eu acho que ela tava tecando muito. A Shaytek tava tecando pra caramba. E sniper nesse jogo, galera? É muito difícil de jogar. Vou ser bem sincero que é muito difícil de jogar. Mas pode fazer a diferença, né? Ô, quilão, você pinou, hein? Você pinou no finalzinho aí. Você pinou. Nessa época tinha Lux, né? A Python também, nessa época, era muito boa. Hoje a Python tá meio nerfada, sei lá. Um tiro difícil de acertar. Outro tiro difícil de acertar. Mas esse cara tava parado, né? Então, não foi mérito, não. Ah, de nada. Galera, eu vou deixar na descrição aqui os vídeos que a gente viu aqui. Inscreve aí no canal se não for inscrito que agora eu vou andar de jet ski com quilão, né?